Música Gente, é a Denkoca, tudo de bom Música Gente, que presentão, que emoção A Carters chegou no Brasil Pra alegria de todas as mamães Gente, eu não tô acreditando Olha esse aviãozinho Ai, gente E a primeira loja da Carters no Brasil Vai ser onde? O Shopping Ibirapuera Que achoelo, você é uma mãe pra gente Achoelo Um pouquinho Vou mostrar pra vocês Olha essa mala Daqui a pouco a gente vai aprender dentro dessa maleta Chegou pra mamãe aqui E tem um vídeo Chegou também que eu vou assistir E é o seguinte A loja da Carters no Brasil Quem trouxe foi a Riachuelo E já está funcionando No Shopping Ibirapuera, tá? Seguindo todo o protocolo de segurança, tá? Já tá funcionando, já tá aberta Você pode ir lá, mamãe E logo mais Vão ter outras lojas Em São Paulo E no Rio de Janeiro E se você mora em outros estados Mamães É o seguinte É só entrar no site Da Riachuelo Tá bom? Que trouxe a Carters pro Brasil Pra saber tudo Tá bom? Você pode comprar lá no site também Arrasta aqui, ó Pra saber como Ai, eu tô nem gritando Gente, Carters no Brasil Gente, olha que amor Ai, que lindo Melhor malha que tem, gente Os ointes Vai amar demais Olha essa de um corno Olha esse bichinho de um corno Ai, gente Olha só Ai, eu amo Carters Viagem do mundo Chegamos no Brasil Máximo, gente Gente, não tô nem acreditando Que a Riachuelo Trouxe a Carters pro Brasil Ó Arrasta aqui pra cima, gente Beijo, mamãe Mas você tá tão perto assim? Pertinho Saudade E a gente tá com o Rodrigo Costa Trabalhando Seguimores Eu adoro a palavra Seguimores O Gui, você poderia explicar Pro nosso Seguimores Como está a nossa agenda Dessa semana? O Gui sou eu Pra seguir Nossa, gente Você tá sem folga absoluta Trabalhando Das 6 da manhã Às 11 da noite É, gente Bem tranquilinha aqui Tranquilinho, né Bem tranquilinho Tô louca pra contar pra vocês O que a gente tá aprontando aqui Mona Lisa Kelly Daqui a pouco vocês vão saber, tá Daqui a pouco vocês vão saber Animadíssimas Preparadíssimas A maçã Tá gostosa O papai que dá maçã pra Zoe Deixa eu ver Morde aqui, ó Morde aqui Cadê essa mordida Morde aqui Cadê essa mordida Nossa, mas aí Olha, parece um ratinho Mordendo a maçã É um ratinho Mordendo a maçã? É um ratinho da mamãe? É um ratinho da mamãe? Ó, ratinho da mamãe É um ratinho da mamãe? É um ratinho da mamãe? Dá mais uma gotinha Olha só Olha só Esse óculos Sabrina Sato Eyewear Maravilhoso aqui, ó Da minha coleção Lemos bastante E agora Olha quem chegou E a gente tá pegando a amora Pra variar um pouco Vamos ver as amoras Você pegou Gente, você pegou muita amora Muito bem E essa boca suja de amora também De novo, são Um, dois, três E... Sabem que a Hope faz parte da minha vida, gente Olha só Pro programa novo Muitos básicos Que eu amo os básicos também Amo os de renda Mas amo os básicos Olha as calcinhas que chegaram Aqui, ó Elas não tem costura São maravilhosas Eu vou mostrar depois pra vocês E os produtores de peito Que eu amo também Produtor de mamilos Pra poder usar Conversar amanhã? Vá, vó, fica E você fez o que agora? Você distraiu ela? Não fiquei surpresa Ela não sabe Ela não sabe? Não E você distraiu ela com quem? Com o cabelo amarelo E aí, o cabelo amarelo Viva! Viva! Nossa, Manu Que linda Deixa eu ver Põe um óculos Toda estilosa Manu De quem que é o aniversário hoje? Da vovó Kika Da vovó Kika? O que você tem pra falar pra ela? A minha avó é muito especial Ela tá fazendo 68 anos de amor É verdade, Manu Ó Ó Ó o tio Duda aqui Com as oines Agora vocês só vão poder pegar a cor A cor, a cor, a cor, a cor Verde, verde, verde Amigo Alê Dias Veio salvar a gente Gente Não acredito que ficou assim Gente com o nome da minha mãe Estamos montando aqui uma surpresa pra dona Kika Que vai ver nos meus stories a surpresa Hoje também é dia de gravação Instagram todo arrumado Aí, ó Arravação aqui agora Olha só as flores da TT Castanha Gente, o Alê Dias Da Feiceiro Decora Veio aqui montar tudo Lu Chocolates Você não existe Lu Que perfeição Gente, vocês arrasaram Demais Minha mãe vai ficar super feliz Hummm Ela vai comer o que? O resto dos netos Se for o prato dos netos Ela vai comer aqui, ó Carne moída O que? Com crôcolis São as pessoas que comem melhor nessa casa Eu como um restinho deles É o Guilherme, ó Nossa, que mancada Deixa eu ver Vou fazer uma com você Também nem coloquei filtros Estranhos, igual você coloca Chocolates Eu tô babando aqui no Chocolates Hummm Olha esse brigadeiro Hummm Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Vai lá, Perfeição Felicidades Muitos anos de vida Gente, não dá pra ver minha mãe Vai lá, Perfeição Vai lá, Perfeição Vai lá, Perfeição Vai lá, Perfeição Tô preparada aqui, pronta pra assistir a Fazenda Vai ser demais Edição histórica Mion Mion, tô ligadinha aqui já Viu? Ah não Eu sou tudo graças a vocês Êêêêêś Êêêê value Muito giro E com esse Nike aqui, ó Gente Que é o melhor tênis de treino que tem ics Zoe Zoe, passeando com os dois primos. Zoe dormiu? Deixa eu ver se ela dormiu. Dormiu, Zoe? Na gravação, meu amor, fez o quê? Fiz uma carninha ao alho. Cementinha, muito boa. O que que eu fiz, Sabrina? É meu. Corre, depois você come. Ai, eu quero correr. Agora vai ter que ir. Por favor, repolho, comenta repolho. Tá reclamando. Vou dar gravação do programa novo agora há pouco, tá? E a gente é combinado de correr. Eu vou correr, né? Ó, toda de autogiro. Olha esse top de autogiro, gente, é maravilhoso. Esse moletom, então, é sensacional. Depois eu vou mostrar mesmo com um shortinho pra vocês também. Dá pra mostrar agora. E aí o Lucas Cecílio atacou o jantar aqui e não vai mais. Hoje não. Não vou hoje não. Mas o que vai, tá? O Lucas vai ficar descansando. Eu falei pra ele que a gente vai voltar a tempo de assistir a fazenda. A gente vai correr meia horinha. Só que ele começou a atacar comida aqui, dona Kika. Dona Kika, sua culpa. Eu deixo pro osso. Muito rápido. Detalhe, Guilherme, você que vai dormir com ele, eu vou mostrar pra você o tanto de repolho que ele tá comendo aqui. Ele tá comendo tanto repolho, tanto repolho. E eu vou comer feijão ainda. Não, eu vou comer feijão. Ela ali não fica atrás não, viu? Nossa, essa aqui come, gente. O Lucas ainda é tudo bem, você entende? Porque ele tem dois metros de altura. Agora, dona Kika, com um metro e meio, meu bem, compra dois metros. E pra correr? Eu tô. Pra um... Pra um... Pra um... Pra um... Pra um... Pra um... Mano, vocês duas também? Você já estudou com a sua professora? E agora você está estudando com a Zoe? É, Zoe? É. E aqui também, ó. Vamos lá. Três de mão dada. Todo mundo boiando. Na piscina, na piscina. Nice to be a escarote. Aí, vou pôr mais? Tá bom. Tá bom, mano. É, tá bom. Tá bom. A gente conseguiu uma folguinha. Fazia um tempo que eu não tinha uma folga. Porque eu tô gravando direto. Aí, nos dias que eu não tô gravando, que tem uma folga a cada quatro dias, eu aproveito pra fazer as campanhas, fazer outros trabalhos. E aí, hoje eu consegui a folga. Fazia, acho que, uns 20 dias que eu não tinha. Aí, tão bom, né? A Zoe dormiu agora um pouquinho. Eu vim tomar sol. Tô com os meus sobrinhos, com a minha irmã, com a Manu, com o Fefe. Com o Duda, que tá malhando aqui do lado. Gente, eu vi que a Maia Gabeira bateu o próprio recorde. Eu achei demais, demais. Maia, você é sensacional. Representa aí, campeã da vida. Quem que é? Manuzinha, Fefe. Que bagunça é essa, gente? Não é ainda. Pega a carninha. Pega a carninha aqui. Não! É churrasco do Duda. É churrasco. Manu não tá muito feliz que a Zoe tá pegando toda a comida dela. A rovó Leda. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Hey! Hey! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Veio me visitar no trabalho Hoje Minhas maravilhosas Ali pra aqui Veio fular uma boia No trabalho da filha Uma delícia Gente, você arrasou na minha unha pro trabalho de hoje Gente, ela Eu fiquei apaixonada pela história dela Uma super mãe Quatro filhos Ela tem dois na faculdade já E ó, arrasa Arrasou e Ai nanô Nanô de batom Nanô de batom Nanô um pouquinho Um pouquinho Comer, comer, comer É o melhor Para poder crescer Gente Saudade Hoje eu passei o dia gravando Aí eu cheguei em casa Aí eu fui provar roupa ainda na gravação de amanhã Do programa novo Que eu tô louca pra contar pra vocês Depois eu vou contar tudo E aí o que aconteceu Eu ainda fui assistir o Brasil Foundation Que tá passando ainda Vou deixar aqui o Instagram do Brasil Foundation E ainda Fui correr agora Eu e o Duda Eu acabei de ver no aplicativo de corrida Que eu completei Mais de 500km De corrida 504km Eu já corri no aplicativo, meu amor Eu cheguei e já deu um tibu na piscina Eu corri 504km Até agora É a distância de São Paulo pro Rio de Janeiro É a distância de Penápolis pra São Paulo 500km É um pouco menos de 500km Mas eu corri 504km até agora Quer dizer ao longo de anos também Acho que 3 anos 3 anos de corrida Minha Eu amei seu aplicativo Vânia Cacilva Dieta Ele comeu Eu comi polenta Ele comeu frango E pepino Olha o snack O snack do pepino Vou pôr no olho Fogo Fogo? 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 Como é que brinca de fogo? Fogo? Como faz? Eu não sei É? Ó, só não brinca aqui dentro Pra não pegar fogo na casa Onde você vai, Zoe? Desune jeans Alto giro Uau E você colocou o colar da mamãe? Que bonita Que bonita essa Que bonita Doutor Alex Doutor Alex É É É o livro da Rita Lee É Aqui ó Ela lendo a historinha Ó Tá vendo? Que delícia Que delícia Mua Mas papai Cadê a Zoe Cadê Duda? Cadê a Manu? Onde é que elas estão? Quero ver se achar elas Onde é que elas estão? Cadê a Zoe Cadê a Manu? Onde é que elas estão? 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 Ah, aqui é uma brincadeira para relaxar antes de dormir né? 3 7 8 9 10 8 Isso são horas menina Olha só Unicórnio Ploc e ploc Unicórnio Ploque, 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 ploque. Cuidado! Mata barata, mata barata. Não vai ela pegar outro. Ela fica só de olho nos safatos. O que será, né, meu amor? Também, sapatinho tão discreto. Esse aí não dá. Tão discreto. É uma tão comum.